Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais um favoritos do mês, favoritos de setembro E gente, esse mês eu parei pra pensar que estamos entrando em outubro E já tem shopping aqui na minha cidade fazendo árvore de natal no meio do estacionamento Tipo assim, outubro, dezembro, natal Também peço pra vocês ignorarem minha cara de sono Eu estou em plena semana de provas, então eu tô gravando esse vídeo exatamente 8h20 da manhã Tá ali no negócio de horário chamado mais especificamente por relógio A pessoa está lerta de sono até agora Favoritos desse mês tem várias coisinhas assim, meio bicadas, gente Como eu digo bicadas, tem alguns produtinhos que são amostra grátis E aí eu pensei assim, ai vou falar amostra grátis no vídeo favorito e as pessoas vão ficar reclamando Porque aqui na internet é tudo assim, a pessoa viu alguma coisa que ela não gosta muito Ela já vai lá e te xinga nos comentários, fala um monte de coisa E estamos num território um pouco perigoso por aqui, não é mesmo? Mas tudo bem, o favoritos é meu Então eu vou falar sobre produtos de amostra grátis Porque amostra grátis é muito bom E com certeza amostra grátis pode ter sido um fator de você ter comprado o produto Pelo menos pra mim assim funciona bastante Vou começar falando pra vocês sobre um produtinho Que ele é super famoso e eu conheci ele por causa de uma amostra grátis Que é o Bene Tint da Benefit E o primeiro produto que a Benefit lançou foi o Bene Tint Por isso que ele é super famoso, é um produto super versátil Porque ele é nada mais, nada menos do que uma tinta, gente Tipo, literalmente uma tinta Se você passa aqui, ó, ele dá uma escorrida Só porque eu estou falando agora ele não vai dar escorrida Eu tava usando basicamente só ele pra poder ir pra faculdade Pra fazer as coisas assim Porque eu usava ele como blush e usava ele na boca Então eu vou lá, aplico na boca E passo um outro produtinho que eu esqueci de pegar, pera E aí na verdade eu tenho usado esse combo aqui Que eu vou lá, passo o Bene Tint na boca Dou uma corzinha Porque ele meio que dá uma realçada na boca Deixa a boca mais carnudinha, sabe? Como se, sei lá, se tivesse mordido a boca muito forte E aí eu venho com o Carmex e aplico ele por cima O Carmex é um balme labial A sensação fica mais gostosa Porque eu acho que esse aqui, ele é puramente mate Depois que ele seca ele fica muito seco E também dura mais isso aqui na boca Porque isso aqui é uma tinta mesmo Então ao longo do tempo quando você vai falando, ela vai saindo Quando eu aplico o Carmex por cima Eu acho que já dá uma duração maior Mas eu gravei um vídeo aqui Vou deixar aqui nos créditos Que é No Makeup Makeup Que é a maquiagem que eu tenho feito justamente com esse dupe aqui Segundo produtinho Eu vou continuar aí na parte de make Na verdade não é make Mas tá dentro das coisas de make Que é essa esponjinha aqui da Real Techniques Eu amo a Real Techniques pra pincel É tipo muito, muito, muito boa Ela não é uma marca muito baratinha Então assim Mas os pincéis são muito bons E eles duram bastante também A qualidade é muito boa E o que eu gosto bastante da esponjinha da Real Techniques É que ela é muito molinha E mesmo quando eu deixo um pouquinho de lado E não tô usando tanto Ela não endurece Ela não fica rígida Porque tem algumas outras esponjinhas que eu tenho Que acabam acontecendo isso E eu gosto bastante de usar ela pra baixo dos olhos Porque ela tem os formatos assim, ó Que são super diferentes Assim, ela é uma gotinha Mas aqui, tá vendo que ela tem um declive Declive? Aquelas estudando pra autoescola Falando declives no vídeo favorito Ela encaixa em todos os pontinhos do rosto, sabe? E aplicado meu corretivo com ela E eu gosto muito, muito, muito do resultado Vou falar agora de esmaltes Descobri que a Colorama lançou esse novo esmalte aqui Que é efeito gel Sabe aquelas unhas de gel que você coloca? Esse esmalte aqui da Colorama promete ter esse efeito de gel De maior duração Ele não dura 10 dias Pelo menos na minha unha Ele não durou perfeitamente os 10 dias Mas ele durou muito mais do que o esmalte normal Então, por isso que ele tá no meu favorito E é uma proposta muito legal Pra quem tem a vida muito corrida Pra quem não consegue fazer a unha sempre Ou, por exemplo, você fez a unha no sábado Normalmente eu já teria que fazer a unha na quarta E com esse esmalte aqui Até sexta-feira Ou até mesmo hoje Que é tipo 10 dias depois Tá de boa, sabe? Tá tranquilo Tá suave Olhando aqui as redes sociais da Colorama Eu vi que você precisa aplicar um top coat Em cima do esmalte em gel Pra poder fazer o efeito de 10 dias Só que essa informação não aparece na embalagem E nenhuma vendedora de qualquer lugar Que eu tenha visto esse esmalte falou Então assim, a informação tá bem pouca Ele custa mais ou menos 7 e pouco 7,50, 7,80 Que é o mesmo preço dos esmaltes da Vult e da Dylos Que não prometem ter longa duração E também não duram tanto Próximo produto é esse aqui Que é o óleo extraordinário da Elcev Esse aqui não é uma amostra grátis Vende na farmácia Se eu não me engano Ele assim, nesse formatinho É 5 e pouco E o óleo grandão É 19 a 25 Tá mais ou menos aí nessa faixa de preço Eu tenho gostado muito desse óleo Eu acho que a qualidade dele é incrível Fiquei surpreendida A primeira vez que eu usei Que eu apliquei no meu cabelo Eu falei assim É igual ao óleo que eu tenho na Kerastase Assim, de verdade Eu trouxe pra vocês esse óleo aqui da Kerastase Eu amo E ele é super, super, super parecido com esse aqui Que é muito mais barato Tipo, muito, muito mais barato mesmo Tem vários tipos Esse aqui é o óleo de flores preciosas Ele é uma combinação de várias flores Cada flor tem uma propriedade diferente Pra tratar do cabelo Mas ele é mais específico pra nutrição Maciez, brilho e antifreeze Ele deixa o cabelo muito mais brilhoso Ele ajuda a acentuar o freeze E ele deixa o meu cabelo, assim, mais sedoso, sabe? Outro produtinho de cabelo Que, assim, é um produtinho que eu estou chorando Ele estava na minha prateleira Consegui acabar com ele Mas acabei chorando Principalmente porque eu não tinha comprado esse produto Eu tinha ganhado E aí quando eu fui olhar o preço dele Pra tentar comprar Eu falei assim Que é o Moroccanoil Estamos em luto Pelo meu Moroccanoil Que custa 180 reais Um frasco de produto Moroccanoil, não estou te julgando Esse é o melhor produto do meu cabelo Que meu cabelo já recebeu Mas, gente, 180 reais é uma coisa meio pesada, né? Se você tiver esse dinheiro para investir agora Investe Se você está precisando de uma hidratação, assim, profunda no seu cabelo Uma coisa, assim, que vai revolucionar os seus cabelos O que eu mais gosto desse produto É que ele deixa o meu cabelo perfeito De brilho, de maciez De cheiroso E ele também ajuda muito na hora que você vai secar o cabelo Eu sinto que os fios ficam mais fáceis de escovar Enfim, acabei com ele esse mês E eu fiquei com o coração, assim, na mão, sabe? Último produtinho que eu tenho aqui pra falar pra vocês É uma máscara Eu fiz aqui um vídeo falando de K-Beauty Inclusive, assim, tem vários produtos Que continuam sendo meus favoritos Mas não vou ficar repetindo aqui Então, se você ainda não viu favoritos do mês passado Vou deixar aqui nos créditos Também vou deixar o K-Beauty pra você assistir E eu tenho amado essas máscarazinhas da Dermage Ela é a Detox Mask Só que, atenção, ela é uma máscara Detox com argila vulcânica Muitas máscaras que eu já mostrei aqui pra vocês São de argila vulcânica Ou seja, elas têm a fórmula muito rígida Muito grossa Porque elas são uma máscara só de argila Essa aqui é uma máscara Detox Que tem argila dentro Então ela é muito mais fácil de espalhar no rosto Ela é muito mais macia, sabe? Na hora de você espalhar Eu sou péssima explicando a textura Ela desliza com mais facilidade no rosto Assim que você aplicar ela, ela começa a dar uma sensação de frescor no rosto Até porque eu li aqui que ela tem mentol na fórmula Então eu acho que é isso que dá essa ardênciazinha Ela é uma máscara que você sente realmente que tá limpando Depois que você tira ela, o seu rosto fica com um aspecto assim de limpeza Não é nada uma coisa super milagrosa Mas é um produto muito, muito, muito eficiente Que eu tenho gostado bastante E aí eu tenho um filme pra falar pra vocês esse mês Eu gravei um vídeo aqui também falando dos meus filmes favoritos de romance Logo depois eu vi esse filme na Netflix Que é Sierra Burgess is a Loser Ou o Netflix traduziu pra mim Sierra Burgess é uma loser E aí na verdade Netflix não tá traduzindo muita coisa É uma história super diferente É uma história de representatividade muito importante Muito grande E é um filme de comédia romântica Que a menina, ela é totalmente fora dos padrões Ela é meio que a nerd esquecida E o capitão de futebol americano acaba pegando o número da nerd Achando que é da líder de torcida, né? Da menina mais popular E eles começam a conversar muito E é muito fofo o filme É com o mesmo cara que faz para todas as garotas que já amei Que todo mundo aí tá apaixonado Postando foto de crush dele Assiste aí, é um filme bem tranquilinho Pra você assistir quando você for dormir, sabe? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram das minhas dicas de produto Me conta aqui embaixo qual foi o produto que você mais gostou Ou o produto que você mais se interessou aqui nesse vídeo De ver, de comprar, de pesquisar Eu vou amar saber Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você gostou desse vídeo Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!